Pessoal, bateu uma fome na gente agora à tarde e eu vou tentar fazer aquela montanha russa. Só que eu quero fazer meia receita, porque uma receita inteira vai ser muita coisa. Vamos ver se vai dar certo, porque uma que já vai leite, eu não tenho, vou usar o iogurte. E o óleo também, eu vou colocar azeite, porque eu não tenho óleo, só que eu vou colocar um pouco menos de meia xícara, porque eu tô achando que é muito. Vamos lá, eu vou, é só bater tudo no liquidificador ou no mix, né, eu tenho mix, e colocar pra assar, não tem segredo, tá? Então, vamos lá. Então, não tem segredo, né, ó, eu vou colocar aqui, eu vou deixar na descrição a receita que eu tenho, que eu peguei no Facebook, só que eu vou fazer meia receita, tá? Então, eu vou colocar a receita toda aí pra quem quiser, ó. Então, é só misturar tudo aqui. Na receita toda vai três ovos, só que eu vou colocar dois, não vou colocar um não, porque um é muito pouco. Pão de queijo, normalmente, vai bastante ovo, né, pra ficar um pão de queijo gostoso. E agora eu vou colocar só, vou colocar um pedaço desse queijo aqui, que é tipo um queijo feto, é muito gostoso esse queijo, ele é bem fortinho. E por cima eu vou colocar o queijo parmesão, vou salpicar assim o queijo parmesão. Então, agora eu vou colocar o iogurte. Ó, daí o sal, vou colocar só um pouquinho, porque os queijos já são salgados, né? Tinha um pedacinho de mussarela, vou colocar também. E um pedacinho desse queijo aqui, ó. Nossa, esse queijo é muito bom. Eu acho que eu tá, não sei se tá demais. E vou colocar o iogurte. Eu não tenho leite, gente, na verdade é leite. Vamos ver com o iogurte, acho que vai ficar melhor ainda, né? E vou bater tudo no mix agora. Gente, então eu bati tudo aqui, ó, bem batido. Acho que eu bati uns três minutos, tá? E vou acrescentar um pouquinho de parmesão aqui no meio também. Untei a forma aqui com azeite. Deixa eu misturar aqui um pouco. E assar no fogo alto, né? Fogo alto não, fogo bem quente, quer dizer. De médio pra alto, eu acho também, eu não lembro. Na receita não tá falando, na verdade. Ó. Agora, então, vou colocar no forno quente, até eu ver que tá crocantezinho, bem, bem amarelinho. Eu mostro pra vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, resolvi colocar orégano, ó. Eu trouxe orégano porque nosso orégano é bem mais cheiroso, bem mais gostoso. Porque o daqui é orégano no tomilho, sabe? Não tem esse gosto gostoso nosso aí de orégano. Eu, pelo menos, sinto diferença. Não sei se as outras meninas que moram aqui sentem diferença. Eu sinto muito. Então, eu vou só picar bem pouquinho também. Ó. Só pra dar um... Gostinho. E agora, eu mostro pra vocês pronto, tá bom? Vamos ver. Tomara que dá certo. Isso, Brasil! Se não ficou a coisa mais linda desse mundo... Meu Deus, ficou perfeito! Olha isso! Perfeito! Tá mais um cafezinho pra nós... Porque tem que ter... Ai, gente, não acredito que deu certo. Meia receita. Olha. Meia receita. Misericórdia. Tá fervendo, porque eu acabei de tirar. Nossa Senhora! O que que é isso, meu Deus? Hum! Já mostro pra vocês. Meu Deus, que delícia que ficou, amor. Rasga um pedacinho aí pra mim mostrar. Olha isso aqui. Que delícia! Muito bom! E nosso cafezinho aqui. Vamos comer agora, gente? Vou mostrar pra vocês como que ficou meu vaso, que eu replantei. Replantei não, né? Eu arrumei ela, limpei. Porque eu voltei do Brasil, gente, tava praticamente morta. Tava seca. Porque eu fiquei muito tempo no Brasil. Tava no calor de junho aqui também. Elas estavam seca, seca. E tava faltando muita terra, que eu falei pra você que o pássaro cutuca aqui, né? Aí, ó, eu coloquei terra, arrumei a suculenta, plantei uma suculenta ali, ó. A suculenta também é facinho de nascer de novo, né? E, ó, elas tão vivinhas. Tirei as folhas secas. Ela já tão uma belezinha, olha que linda. Tem mais umas folhinhas secas aqui. Aí, esse catavento aqui, gente, o pessoal vende aqui pra colocar nas plantas, assim, nos vasos, pra espantar os pássaros. Ai, nem acredito que ficou uma belezinha meu vasinho aqui. Se for ver, eu tinha que encher mais de terra, será? Mas foi aquele saquinho inteiro de terra. Aí, ficou ótimo, né? Que bom, que deu certo. Gente, tem dia que o Exan tá tão lindo. Olha! Olha! Música Olha essa parte, gente, a mais linda Ouve Música Música Nossa, não é lindo, gente? Música Pessoal, eu vi aqui com minhas amigas no Galata Porte, olha esse navio que está parado aqui, porque aqui é... Ai, como que é o nome? Eu esqueço É o porto, né? Onde param os navios de cruzeiro Gente, que coisa linda esse navio E aqui tem uma vista linda, né? Olha a vista, gente Galata Porte Cheio de gente Olha aqui o naviozão Que lindo, aqui é uma delícia passear Ainda mais agora que o sol baixou Olha, gente, espetáculo Nós encontramos uma família brasileira aqui Delícia O corpo está aproveitando Olha, aqui é uma mistura, gente Bastante Bastante árabe Bastante gente fechada As mocinhas Com roupa curta Uma mistura, uma mistura E aqui é legal, sabe por quê? Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver a parte turística do lado da Europa toda Ó Palácio Topkapã Aya Sofia Sultanahmet Aquela mesquita de Fatih Não lembro o nome É lindo aqui Ai, não pode passar dessa faixa Tem muitos restaurantes aqui, ó Nessa parte Essa parte, se eu não me engano É um museu Por que que tá escuro no meu celular? E aqui o Burger King Nós vamos parar aqui Aqui é um shopping aberto, gente Ó o céu aberto Muito bom E gente, eu nem gravei muito Porque eu tava com as meninas Aí eu queria aproveitar Queria ficar com câmera aberta, né? E agora Já tô indo embora Vou ali pegar o metrô Aqui é Eminenu É engraçado falar, né? Eminenu Ó, umas crianças ali fumando cigarro Olha aí pra você ver Criança, né? Deve ter uns 13, 14 anos Ai, agora tá um ventinho gostoso Ai, agora tá um ventinho gostoso É feito na areia Que eu sempre mostro pra vocês, né? Aí aqui é a estação do Mar Marai Gente, aqui também tem cestou, viu? Ó, aqui é um pub E tá lotado de gente Todo mundo tomando cerveja Muito legal Esse pub aqui, ó O pessoal cestou por aqui E aqui tá um vento Tá muito gostoso Agora já são 8h30 da noite Olha como que tá Bem claro ainda, né? Tá bem claro não Mas tá claro E puta merda Olha o tamanho daquela lua Gente, vocês estão vendo a lua aqui, ó? Meu Deus Meu Deus A lua cheia Coisa linda Então vou ficando por aqui Vou pegar o outro metrô agora E pra casa Tô cansada Então é isso, pessoal Tchau